Seguimos aqui nesse cenário improvisado até que todas as mudanças apareçam no sexto round. Vai acontecer tudo num período de duas semanas. Teremos novo quadro, o retorno de quadros antigos que vão ficar fixos na grade. Eu vou lançar um clube de membros e vai ter uma completa reestruturação de aparência, física, estética. Então eu peço para que vocês me aturem nessa situação só mais um pouquinho. Mas vamos falar sobre MMA, porque aquela velha frase que Alvin Gaston não é peso médio. É um meio médio safado que não quer fechar a boca e abrir mão de churrascada, tacos e burritos. É uma daquelas frases que repito que nem papagaio e vocês me zoam aqui nos comentários. Na sequência também costumo dizer que com 84 quilos ele até pode bater gente boa, distribuir knockdowns. Mas tem um teto, um limite claro. E se tiver a ambição de ser campeão um dia, ele terá que se encher de força de vontade, fazer toda a parte de cardio, dieta e voltar para os 77 quilos. Digo isso porque com 1,74m de altura e 1,80m de envergadura, mesmo sendo endomorfo e pesado, as medidas simplesmente jogam contra. Porque tem peso galo, peso pena no Ultimate com frame maior do que o dele. E aí vem outra frase bem batida minha, que quando o cara chega no top 3, top 5, 10, 15 centímetros de alcance a mais, cardio superior, esses detalhes fazem toda a diferença. E é aí que muita gente se confunde. O Gaston não é bom no peso médio por ser pequeno. Ele é bom no peso médio apesar de ser pequeno. Só que nessa faixa de peso parece que ele vira um daqueles casos de caras que viram vítimas do próprio talento. Li um livro recentemente que fala como ser agraciado com bom senso, boa genética, atributos físicos, QI alto e etc. Coisas que compõem o chamado talento pode acabar sendo uma grande armadilha. Porque muitas vezes o nosso instinto de sobrevivência, de fazer o menor esforço para conservar energia e o nosso corpo pensa dessa forma, acaba jogando contra. E se tudo vem muito fácil, você vai treinar wrestling e fica bom. Você começa a trocar e descobre que tem um poder de nocaute miserável na mão esquerda. E Chael Sonnen já falava isso sobre o Gaston lá atrás, no TUF, que foi a porta de entrada do cara. Que ele é muito bom em simplesmente vencer, conectar, achar caminhos. Que a vitória é muito natural para ele. Não demanda tanto sacrifício, nem físico, nem mental, como demanda para outras pessoas comuns. Aí você corre o risco de acabar fazendo só a metade, porque fazer a metade já te deixa no mesmo nível dos demais. E assim você segue pertencendo ao bando. O problema é que você encontra alguém que não tem essas virtudes inatas, mas trabalha o dobro, o triplo, e acaba te superando. Outra frase bem batida aqui no canal, trabalho duro vence o talento, quando o talento não trabalha duro. Os Cristianos Ronaldos, os Messis e os Michael Jordans são pessoas que unem os dois, as facilidades com a compulsão pelo trabalho, a repetição. Mas esses, obviamente, são casos raríssimos. O mais comum é vermos pessoas talentosas acomodadas, na média. Acontece que a fase do Gaston, a pior da carreira, é tão ruim que ou ele acorda agora, ou talvez fique sem emprego. Porque já estamos falando de três derrotas consecutivas, e por mais que ele tenha nome e ainda seja jovem, se continuar sendo finalizado em um minuto de luta, como foi contra o Jack Hermanson, nada o garante. A primeira providência foi ir atrás do jiu-jitsu, já que metade das suas derrotas com o peso médio foram por finalizações. Essa semana, por exemplo, ele postou foto dentro de uma Grace Barra com a legenda, nunca mais vou levar uma chave de calcanhar. Mas a principal mudança é sugerida na publicação seguinte, em que Gaston aparece comemorando, sorridente, com a marca dos 77kg acima da cabeça e com a legenda, abre aspas. O botão de resetar foi apertado, voltarei disparando todos os cilindros. A mudança de peso ainda não está oficialmente confirmada, mas como o cara ainda tem 28 anos, me parece tão possível quanto necessária. Porque o meio médio para Gaston não é apenas uma desidratação extra, é mais corrida, pedal, treino, sparring, ingestão dos nutrientes corretos, mais trabalho como um todo. E é exatamente disso que um cara como Gaston precisa para sair da zona de conforto. Ele, inclusive, já aparenta estar bem mais fino nas últimas fotos. Porque contido na categoria até 84kg, ele pode pesar 94kg na semana da luta desidratar 10kg. Aí vira orgia gastronômica total. Agora, se a tendência se confirmar, ele podia resolver, por exemplo, a solidão crônica do Leon Edwards. Ninguém quer lutar com esse cara. Ou até chegar trocando porrada com o Vicente Luke, imagina só. Casamentos divertidos não faltam, só uma decisão firme e muito trabalho. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Acham que o Kelvin Gaston finalmente tomou vergonha na cara? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu falei sobre a Amanda Ribas, que está virando gente grande. Na próxima rodada eu já pego uma ex-campeã, que para mim vai ser a maior experiência da vida dela. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.